Olá. Essa vai ser a nossa segunda mesa da conferência Mix Brasil Fit Pajba. E o nome é Acendendo a Luz do Quarto Escuro, por que a gente só faz e não fala sobre putaria? Acender a luz do quarto escuro é uma coisa que a gente não costuma fazer quando a gente está lá. Mas, em alguma instância, é importante a gente fazer aqui agora, usar esse espaço para fazer isso, para a gente se olhar e olhar os corpos que compõem esses quartos escuros. A gente, em mais de 40 anos de ativismo LGBT organizado, vamos dizer assim, pautar a liberdade sexual sempre foi uma tônica, uma questão. E pautar outras possibilidades de viver a nossa sexualidade, outras práticas sexuais, sempre foi uma pauta. Mas, conforme a gente vai fazendo recortes, a gente entende que alguns corpos dentro da nossa comunidade parecem que têm mais direito, parecem que têm mais acesso a viver a sua liberdade sexual. E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Como a putaria e outras formas de se relacionar afetivo sexualmente, como isso atravessa as tantas desigualdades que existem dentro da nossa comunidade. Então, eu sou o Gustavo, vou mediar a mesa aqui. Tenho um certo lugar de fala nesse mundo da putaria. Este, provavelmente, já encontrei muitas de vocês em um dark room. E a gente pode até ter se pegado aí, não sabe? A laca. E quero chamar aqui para a mesa a Guilhermina Urzi. Minha irmã pode subir. Palmas para a Guilhermina. Guilhermina é uma puta mulher. É uma travesti relevantíssima nessa discussão, que vai trazer um pouco da sua vivência. E eu quero também chamar o Filipe Couto, por favor. Palmas para o Filipe. O Filipe é uma bicha preta maravilhosa. Uma das articuladoras do coletivo AMEM, que é uma plataforma para discussão de negritude e pessoas vivendo com HIV dentro da nossa comunidade. E o Filipe também tem a experiência da Cremosíssima, que era... Ainda rola Cremosíssima? Ainda rola. Que é um espaço para livre expressão da sexualidade focado em pessoas negras. Então, eu queria passar a palavra para a Guilhermina, para ela trazer um pouco. Pode ser. Para ela falar um pouquinho de como a discussão sobre liberdade sexual, sobre putaria, atravessa a vivência de uma travesti garota de programa. Bem-vinda, Gui. Obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo festival, o convite, de estar representando a travestilidade, e a prostituição também. Bom, vou contar um pouco da minha história, muito breve, para a gente contextualizar. Gente, a luz está muito forte, eu não enxergo nada, está babado. Está queimando meu bigode. Eu acho. Eu acho o luxo. Pode diminuir a luz, produção, melhor, meu retorno, som. Aê, agora está melhor. Bom, eu tenho 24 anos, a minha experiência com a prostituição vai fazer um ano. Eu sou graduada em marketing, sou maquiadora profissional, sou modelo, sou barista, modelo e manequim. E a minha relação com a prostituição começou de uma necessidade. Eu terminei o relacionamento, e aí eu me via numa necessidade de estar nesse mercado de trabalho, que é tão negado para a gente, mesmo com todos esses privilégios. Que privilégios! E eu costumo dizer que a prostituição me despiu por completa. E ter essa relação com a prostituição foi incrível, está sendo incrível. Espero continuar vivendo essa relação até esse entendimento dessa existência se concluir. Porque, quando eu falo da prostituição, é a quebra do moralismo. Porque, com essa quebra do moralismo, você se conhece muito melhor. O sexo é tão mal visto e tão falado, ao mesmo tempo, no escuro e na calada da noite, as pessoas não falam, as pessoas não se colocam nesse papel de discutir. O que é o sexo? O que é o sexo para vocês? E aí, discutir o sexo no corpo travesti transpassa todas essas barreiras da cisnormatividade, da normatividade. porque, em convivência com a prostituição, para mim, eu tive... Antes desse processo da prostituição, eu era um corpo extremamente moralista. Me entendia como cis. Olha aquilo ali. E a prostituição me quebrou também. Me deu essa quebra de moralismo, porque eu tive experiência com novos corpos, corpos de mulheres, corpos non-binários, corpos de travesti. Porque, nessa relação de constituição, a gente é condicionado a acreditar que é o que é certo, o que é dito certo entre o homem e a mulher. E esse corpo do exidente, ele já não entra nessa normatividade, óbvio, de fato. Porque é pouco falado, mas é muito consumido. E aí, quando a gente parte dessa linha de partida, eu, principalmente, começo a entender que, na verdade, a prostituição nada mais é do que o tempo todo que a sociedade faz. Então, o que é, de fato, a prostituição? Quando você está exercendo um trabalho que ele é mal pago, isso é uma prostituição. Porque você dá a sua força de trabalho, em troca você quer o capital, a moeda que seja. E isso é uma prostituição também. Então, a gente tem que começar a repensar, na verdade, o que é a prostituição. Porque é tão marginalizada ainda no Brasil a prostituição, principalmente se tratando de corpos travestis, transexuais. É justamente sobre esse acesso que é tão legado para a gente. Voltando. Voltando no início, que eu contextualizei da minha vivência, como que antes eu tinha esses privilégios, se eu sou graduada, se eu tenho um nível superior, como que a sociedade não me emprega? Se eu acompanho esse padrão estético, corpóreo, como que a sociedade não me emprega? Então, na verdade, a travesti, a transexual, ela é sempre jogada a essa marginalidade, o tempo todo. O tempo todo. Não importa. Eu costumo dizer que não importa o quão bonita você seja, o quão intelectual você seja, o quão boa didática você seja, você é travesti, você vai ser jogada a isso. Então, romper essa barreira, principalmente para mim, com a prostituição, é uma quebra de tudo, de todas as vivências que eu tenho vivido até hoje. E são experiências que eu tive na prostituição que me ajudaram a construir esse ser. E, se eu estou falando aqui, me colocando, me expondo, que pouquíssimas pessoas fazem isso, é porque eu quero ter essa voz ativa também, eu quero que as pessoas nos ouçam e tirem essa visão totalmente errônea. E também, quando eu assumi a prostituição como minha forma de vida, intável, muitas portas de trabalho se fecharam, porque as pessoas não querem fazer uma associação de uma travesti, tão pouco uma puta. Então, colocar em uma campanha de publicidade não vai colocar, óbvio. Principalmente quando você se fala abertamente sobre a prostituição. E, basicamente, é isso. Eu vou pensar em outras coisas para falar com vocês. Essa foi uma introdução muito breve. Vamos gozar daqui a pouco. Eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente está sempre colocadíssima em várias festas, em vários espaços de putaria e de pegação, que, às vezes, são espaços que são majoritariamente de homens gays, principalmente homens gays brancos, em que as bichas brancas dominam. Como é para uma travesti estar nesses espaços? Nossa, foi muito louco. Muito louco mesmo. Porque eu também fui introduzida na cena noturna de São Paulo, conhecendo minhas manas travestis. Eu disse ainda há pouco, eu tinha uma vida totalmente normativa, porque eu fui casada por quatro homens, e eu não conhecia esse universo. Então, eu achava que o universo, embora eu não fosse essa gatilha ignorante nesse sentido, mas eu tinha uma outra visão desse mundo. e conhecer a noite, principalmente falando dos corpos gays que atravessam os corpos das travestis, foi muito louco, porque eu também imaginava que, na verdade, o desejo sexual só vinha do homem hétero em relação ao meu corpo. E aí eu vi que eu sento o desejo por esse corpo também. Óbvio, eu faço essa leitura e essa análise muito crua, porque, a partir do momento que eu aceito o meu corpo como ele é, é muito mais fácil essa bicha sentir o desejo pelo meu corpo, porque eu não tenho prótese e o silicone, esse corpo moldado dessa travesti, é algo de ásco, principalmente para essas gays normativas. Então, eu não acompanho esse padrão estético, então, é mais fácil de lidar com esse corpo. E eu acho isso ótimo também, eu acho isso incrível, porque também a gente vai quebrar esse paradigma do que o nosso desejo vai, o que, na verdade, a gente olha como desejo, como a gente é condicionado o tempo todo a esse desejo tão burro, é um desejo tão... Eu mesma me coloco nessa situação e depois, com o contato da prostituição, eu falo que me abriu totalmente esse leque, que hoje eu consigo me relacionar com qualquer corpo. Eu não tenho distinção desses corpos. Muito pelo contrário, eu quero buscar mais corpos, mais corpos para agregar no meu corpo, nessa minha vivência, enquanto essa fase terrena. E é muito importante também a gente colocar isso em pauta, porque quando a gente está em uma festa, ou quando você vai fazer o meu trabalho como host, as presença, ou como performer também, é muito louco como eu sinto que o meu corpo liga teias de conexões com os outros corpos, e a dança faz isso, o corpo fala por si próprio. E é muito louco fazer essa análise de cima de um palco, ou do chão mesmo que seja, mas de olhar num todo, eu aqui e vocês aí, e ver essa relação de... É muito notória essa relação de desejo. Eu vou contar uma experiência que eu estava performando numa festa, e, sei lá, eu estava muito doida, e no ápice da música eu me conectei com uma mana minha que é a DJ, e aí eu fiquei só de calcinha. E, quando eu me caí em si, o palco tinha cinco gays em cima de mim, tocando o meu corpo, e eu fiquei muito puta, porque, literalmente, fiquei puta. Eu falei, caralho, que porra é essa? Tipo, eu estou dançando, você não tem o direito de tocar o meu corpo. Eu falei, desce agora, desce todos vocês, se vocês querem analisar, então, senta essa energia distante, não precisa ter esse toque. E essa coisa invasiva, a partir do momento que você se pronuncie, você se coloca exatamente aquilo que você é, as pessoas se sentem no direito de tocar o seu corpo, de entrar com esse abuso, e não, não é bem por aí. Então, já que for assim, eu vou cobrar. Me paga. Me paga por esse serviço, já que você quer tanto. Se de livros pontuando à vontade você não conseguiu entender essa mensagem, então paga. Eu costumo dizer que existem duas maneiras fáceis de conquistar a Guilhermina. Uma, pagando. Segunda, sendo gentil, chupando muito o meu cu, me dando o que comer, fazendo massagem, me dando um bom beck, eu acho a primeira opção bem mais fácil. Porque a segunda opção é muito mais difícil de você lidar com esse corpo travesti, porque boa parte da sociedade tão pouco se importa com esse afeto, com esse sentimento. As pessoas falam muito desse sentimento de amor, de afeto, que para mim é uma grande banalidade, que o afeto para mim, hoje em dia, é a minha família, são as minhas manas, são os novos laços que eu faço. Então, buscar dessa heterossexualidade, dessa normatividade, para mim, eu já venci essa barreira. Agora eu queria passar a palavra um pouco para o Flip, e depois também quero fazer umas perguntinhas. Boa tarde, todos e todas. queria agradecer por estar agora no Festival Mix Brasil e falar sobre o tema dessa mesa. Acho que é superimportante e muito assertivo esse nome. Quando a gente fala acender a luz, é para enxergar esses corpos que estão nesses diversos lugares de putaria que a gente criou por necessidade de uma fuga. Então, porque existem tantos lugares de pegação, de parque, banheirão, sauna, até hoje a gente tem muitas, infelizmente, tem menos que antes, mas ainda tem muitos. E, infelizmente, esses corpos não são humanizados. Então, quando a gente fala acender a luz, a gente está olhando quem são esses corpos. E aí, o Mundo Pinheiro tem uma frase que fala que ser negro é corpo negro. e aí o coletivo Amem, assim, para mim, além de ter essa plataforma que realiza eventos, debates, é um coletivo que me acolheu e me fez entender toda essa complexidade que é ser um homem negro, gay. Quando você fala do movimento LGBT organizado, eu fiquei pensando será que a gente já pode dizer que a gente tem um movimento negro LGBT organizado? Eu acho que sim. Dela, você acha que temos um movimento negro LGBT organizado? Está aí, é caminhando, então, muito recente, acho que a Festa Amem começou em 2016 e eu sempre tirei como irmãs e inspirações a Baticu, que é de 2015, e a Aparelha Luzia, também em 2016, então, foram algumas das plataformas que começaram a pipocar aí nesses últimos anos e que deu luz a essa discussão. sobre a afetividade. E, para nós, pessoas negras, sempre tivemos essa afetividade separada da sexualidade e da sociabilidade. E a gente vê, nesses lugares de putaria, o corpo negro sendo hipersexualizado, objetificado, da mesma forma que ele é obedificado na sociedade o tempo todo, que é um corpo que está para servir, que seja para dirigir um carro, ser motorista, para limpar a casa, para lavar a louça, para gozar, para satisfazer um desejo. Então, como a gente coloca a luz nessa questão da putaria, do fetiche, a gente olha quem são essas pessoas que estão à nossa frente. então a gente consegue olhar o que é isso. Então, se eu tenho um desejo para uma pessoa trans, eu olhar, de fato, quem é essa pessoa trans com toda a complexidade que ela traz, de experiência, de corpo, de sentimentos. E, no processo da Festa Amen, foi se construindo com as demandas que as pessoas traziam. A princípio, a gente tinha uma vontade de ter um espaço de sociabilização, de acolhimento, para escutar as nossas músicas, com nossas estéticas, com nossas amigas. E aí chegou nessa parte, opa, a gente também transa. A gente quer transar totalmente. A gente quer ter nossas fantasias, nossos desejos, que é o direito ao desejo. Então, um pouco sair do moralismo, que, às vezes, a militância deixa a gente com medo. Será que eu não vou expor o meu corpo? Será que algumas pessoas colocam, você que dá motivo? Toda a cultura negra tem uma relação muito forte com o corpo, com o erotismo, está muito enraigado. E aí a gente cria a cremosíssima com uma vontade de entender o que é isso. E, quando se deu, a gente entendeu que era uma coisa urgente, mas que é uma construção. Por isso que eu falei que está acontecendo, que, às vezes, é de uma conversa, às vezes, é uma apegação aberta, outra fechada. E aí eu falo muito sobre a afetividade radical, que é, quando a gente está próximo, o que a gente pode aproveitar desse momento de estar perto, da sexualidade? A gente está lá transando, se chupando, se beijando, falando sobre a putaria. E aí, como a gente vai falar? Eu vivo com HIV, e a gente vê os números de como a epidemia da AIDS afeta a população negra e como é diferente. A gente vê algumas festas barbec e todas essas pegações, mas muitas dessas pessoas brancas saem desses espaços fechados, escuros, e vão para a sociedade com toda uma estrutura social para acolher, às vezes, até no entorno. E aí as pessoas negras voltam para lugares vulneráveis, de violência social ali. E aí tudo isso torna situações complexas. E aí a cremosíssima vem nesse lugar. Vamos falar sobre a sexualidade das pessoas negras transando, a partir dessa afetividade. E aí, para mim, vem toda essa complexidade de, se para mim, ser um homem negro e falar sobre sexualidade, sobre putaria, é complexo. Imagina para a minha amiga, mulher cis, negra, minha amiga, mulher trans, negra. Então, a gente está nesse processo de construção de falar da putaria preta. E, para mim, está sendo... Eu vou conectando e, para mim, é esses pequenos lugares. Às vezes, a pessoa quer falar, está em alguns grupos de putaria e vem algum caso de racismo. a todo tempo. A gente é diminuído a um pau, a gente é diminuído a um órgão sexual e a gente é um todo. A gente é um todo. A gente não quer só ser uma pessoa gostosa para transar. A gente quer ser uma pessoa gostosa para pensar, para sair do rolê e tudo mais. E não. Então, a gente é... Tem uma coisa... Alguns momentos determinantes que me fizeram olhar para isso. Eu tinha um... um peguete aí, fixo, branco, e ele falou para mim que eu quero ser seu escravo sexual. E aí, para mim, não, não, isso é porque a palavra escravo para mim já remete a toda complexidade. E tudo bem, ele vai ser, as quatro paredes, ele vai ser escravo sexual, eu vou ter esse domínio nesse jogo, mas, quando a gente abre a porta da rua, quem vai ser afetado por esse pensamento escravocrata essa sou eu. Então, é muito fácil para uma pessoa branca, de classe média, cis, homem, passear para esses jogos da sexualidade fechado, com a luz apagada que ninguém vê, porque, quando acende a luz, ele está passeando, está tendo uma mobilidade social plena, mas esses outros corpos, trans, negros, femininos, não têm essa mesma mobilidade. Então, acho que é necessário a gente conversar sobre isso. Eu acho que você tocou num ponto muito importante para essa mesa, que é... O microfone? Meio falo centro. Que é essa armadilha do desejo, uma armadilha do desejo, parece o nome da música da Vanusa, armadilha do desejo, mas que é esse desejo, até que ponto o desejo e o fetiche, ele é humanizador e ele é desumanizador. E aí eu lembro de uma coisa que a Jota Mombassa falou uma vez que eu nunca esqueci, que é relações afetivas, sexuais, de amizade, enfim, qualquer tipo de relação que você estabelece entre dois corpos que têm marcadores e níveis de privilégios diferentes, eles sempre vão ter uma ferida aberta. E essa ferida nunca vai fechar, e o lance é essa coisa de ter o cuidado diário das duas partes para fazer, trocar a gás ali, e isso pressupõe humanização. E aí, pensando nisso, e pensando também em desconstrução do desejo e olhar para o desejo nesse outro lugar, de ter afetividade, e não é uma afetividade binária, não é binário, é tipo ou uma apegação impessoal ou a gente vai casar no modelo cis, branco, cristão, essa noção de afetividade do compromisso sério, como desbinarizar isso e pensar a desconstrução dos desejos humanizando pessoas. como você reflete sobre isso dentro do seu trabalho? Eu adoro hashtag, porque eu sou muito moderna. E uma das hashtags que eu adoro é corpo negro não é fetiche. Então, vamos falar sobre fetiche, mas não torne minha raça um fetiche. Não sou louca para transar com o negão. Isso a gente escuta a vida toda. e aí eu, como homem negro, eu me construí socialmente dentro do hip-lap, então tem uma construção também da masculinidade, o que é esperado da masculinidade. Então, a questão do fetiche é uma armadilha muito grande, porque às vezes a gente coloca aquele corpo que está à nossa frente como realmente um objeto, um nada, e não pensa no prazer dessa outra pessoa. Então, acho que o nosso desafio como pessoas putas, pensantes, é como a gente humanizar esse fetiche. A gente pensa um fetiche como uma troca. Se eu quero fazer o papel de submisso, como eu vou fazer esse papel mútuo? eu vou ser submisso porque eu tenho esse desejo e eu gosto. Se eu tenho um prazer em jogar com os limites da dor e, não sei, papéis sociais, o que eu quero, como pensar isso de uma forma responsável? A gente fala muito sobre responsabilidade afetiva e eu acho que nesse rolê da putaria, dos fetiches, hoje a gente está tendo muitas festas. Como a gente vai pensar isso? Mas eu acho que também a gente tem que recriar imagens. Então, a gente fala no movimento negro muito sobre lutar pelo imaginário. Então, quando a gente pensa em indústria pornográfica, a sexualidade construída, a gente tem quais são as imagens que a gente tem desses corpos negros. Assim, como um homem negro, às vezes eu quero buscar um fio de putaria preto. Às vezes é dez homens negros ativos e um homem branco. Então, esse homem branco chega ao ponto, ápice, de ter dez corpos negros para satisfazer o desejo dessa pessoa. E aí eu sinto muitas pessoas reproduzindo e falando isso, na cara, sem vergonha nenhuma. então acho que a gente tem esse papel, esse trabalho de reconstruir o que é o fetiche, quais são esses desejos e como fazer de uma forma responsável pela outra pessoa. Mas na putaria, porque às vezes eu não quero, às vezes eu falo, eu quero que você me respeite, mas vamos fazer putaria. como são essas bordes do respeito e o moralismo. Estar pensando monogamias e festas e tudo mais, porque a gente quer ser livre. A gente quer ter... Eu tenho um super prazer de há quase um ano estar com um parceiro que me acolhe em todas as complexidades, que é o Gil, meu amor, que está ali. E eu ter esse lugar do afeto e falar para ele e olhar para um boy e falar nossa, essa cara é delícia, e por quê? Qual é o tipo de experiências que eu tive, que eu gosto, que eu não gosto, que eu tenho curiosidade? Então, isso para mim é uma oportunidade que eu nunca imaginei ter. Ter um namorado negro que eu possa ir para todos os lugares, sendo artista também, e falar sobre minha sexualidade e pensar possibilidades de afetos. Então, acho que são coisas que a gente está descobrindo que não tinham uma referência antes. Gente, daí chegou outra mana compondo essa mesa. Desculpa, a Algarta. E acho que você deixou um gancho muito bom também, que acho que a Tiago pode falar e ampliar, que é também a produção de plataformas e imagens pornográficas, como repensar tudo o que a gente consome que tem a ver com o universo da putaria, da pegação. E o Ti, ele faz a festa pop porn, que é do Festival Pop Porn, que também acho que tem essa pesquisa, e também faz a Dando, que é um espaço também de livre expressão da sexualidade LGBT, que já tem uma trajetória legal, e acho que ele vai poder falar muito sobre essa trajetória. Obrigado, Bebê. Então, a gente começou em meados de 2014, acho que poucos falavam sobre festas que celebravam as sexualidades. A gente começou antes falando sobre celebrar o corpo nu, é isso, diversos corpos, corpos diversos, mas daí a gente viu que juntando duas pessoas peladas não dava só uma celebração, começou a rolar uma putaria. Da início, a gente começou a permitir que isso acontecesse no rolê, não criasse um ambiente careta, não criasse um ambiente de repressão das pessoas que estavam ali transando, e falamos, acho que as pessoas vão ter que transar, elas vão transar, e a gente vai ter que cuidar disso agora. O rolê, ele sempre tentou ser um pouco inclusivo, só que, com o passar do tempo, ele se tornou muito GGG, branco, inclusive, e, inclusive, dentro do rolê mesmo, a gente teve casos de misoginia, a gente teve casos de racismo, objetificação também do corpo negro, e, nisso, a gente foi tentando incluir dentro da produção do rolê como que a gente ia mudar isso. Então, a gente colocou a trans para trabalhar, a comunidade negra para tocar, as gatas do Baticufo tornaram residentes da pop porn, e também a gente começou a se preocupar também com saúde sexual, porque o rolê começou a ter, tipo, 1.200 pessoas, e a gente tinha mais acesso a passar informações da Secretaria da Saúde do que a própria Secretaria da Saúde, a nossa ação era mais efetiva. Então, aí, a gente migrou dessa coisa de celebração do corpo nu para uma coisa de saúde sexual. onde a gente abrange mais esse tema da saúde sexual do que a celebração do corpo nu, porque ela já virou um rolê GGGG e padrão. Então, a gente tem que cuidar que é essa galera onde concentra o maior número das epidemias, das ISTs. Então, a gente direcionou para esse rolê. Eu perdi um pouco a introdução. Eu queria que vocês perguntassem, para ficar mais fácil direcionar aqui a minha fala. Eu sou mediadora, perguntadora, monopolizadora, ridícula. Na verdade, eu acho que... Eu só queria insistir um pouco no assunto da saúde sexual, que eu acho que é um ponto que também... Bom, todo mundo que está aqui pode falar disso sobre algum aspecto. eu tenho trabalhado também em campanhas de prep para adolescente e cada vez mais surge um termo que eu gosto muito, que é gestão de riscos e prazeres. E o rolê, essa cena que se cria de festas que celebram a liberdade sexual, tem, inclusive, muitas festas que celebram a autonomia sexual de você poder fazer um bareback alívio, levar uma boa leitada e sair recheadinha, linda, feliz para casa. E como essa discussão pode se dar nesses espaços? Como que, de alguma forma, isso é endereçado sem cair em armadilhas sorofóbicas, em armadilhas de... Falar de saúde sexual sem ser moralista, falar de saúde sexual sem impor uma escolha normativa de uma ou outra prática sexual por conta de um ou outro risco? Como gerar esse debate nas plataformas aqui que já existem? Isso é uma pergunta para todos que estão na mesa. Isso, de fato, aconteceu. O próprio público veio notificar, falando, gente, a gente ia no CTA, no Enfio, fazer retirada de preservativo, de gel. Tinha muito gel, muito preservativo, só que a gente começou a receber denúncia do próprio público de que as pessoas estavam fazendo bareback. Tipo, ok, eles estão fazendo bareback, é uma coisa consensual, se está entre elas, ok. Mas aí surgiu uma pulguinha, será que está ok mesmo? Elas estão fazendo de uma forma consciente, elas estão lá loucas, bêbadas e não estão fazendo. Daí foi a partir dessa pulguinha que a gente procurou a Secretaria da Saúde e foi com muita insistência, não foi fácil o primeiro contato com eles, foi com muita insistência que eles receberam a gente, fizeram uma reunião, para a partir daí a gente começar a criar um material próprio que falasse com o público da nossa festa. a gente acreditava que aquele cartaz que tem no posto, que tem no CTA, que tem no CRT, ele não ia funcionar com a nossa festa, ele ia passar batido, assim como você vai no posto, você olha o cartaz, você olha uma imagem, pronto, passa batido. Então, a gente teve que criar um material que ele conversasse diretamente com o nosso público. Como é uma festa, a gente tem identidade visual, então a gente partiu da identidade visual e tentando usar uma linguagem que o público da nossa festa falaria. Então, quando saiu a PrEP, que foi a primeira, que foi quando a Secretaria da Saúde começou a comemorar e eles tinham recebido 10 mil kits. A gente acha que, nossa, 10 mil kits não vai dar para São Paulo, mas não, as pessoas não procuram os kits, as pessoas não vão no CRT, elas têm a disposição delas, mas elas não vão lá. Então, chegou 10 mil, você pode ter certeza que 3 mil no máximo só que vai ser consumido. E, pensando nisso, se o nosso público da nossa festa é em torno de 1.000, 1.200 pessoas, a gente tem um terço dessa galera. Então, a gente vai ter que falar diretamente com ela, ser um pouco insistente. Então, a gente criou esse material da PrEP, que era o Estou Preparada, que era uma boquinha com o comprimidinho do PrEP, falando que a PrEP chegou. Então, vamos fazer uma campanha de novidade. A PrEP chegou no Brasil, chegou aqui. Agora, você pode usar, você, você pode ir lá fazer exame, e conseguir a PrEP. A gente assistiu na PrEP. Ok, fizemos a arte da PrEP. Daí surgiram outros temas, tipo intransmissível e indetectável. A gente foi lá, fez uma artezinha também intransmissível, indetectável e intransmissível, desculpa. Daí fizemos também a artezinha do indetectável e intransmissível para quebrar esse preconceito também com a galera ser opositiva. as campanhas deram certo, chegaram a aumentar o número de pessoas da própria festa que perguntavam no inbox aonde que elas retiravam, a PrEP. O Flip também foi do Aura e Agora, que é um kit para você fazer o teste na sua casa, também de HIV, tranquilinho. A prevenção é um combinado. Ah, então, a gente fez a PrEP. E aí as pessoas, elas tinham, elas acreditavam que a PrEP, ela poderia fazer o Betty Back. Daí a gente foi e fez uma campanha sobre o uso do preservativo junto com a PrEP para fazer a prevenção combinada. E a nossa maior preocupação era como a gente falar isso para o nosso público sem parecer careto e se ofender ninguém, porque a sexualidade é lida a mano, você não vai chegar nela e falar, olha, gatinha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu, às vezes, me caio assim em umas brincadeiras escrotas e uma delas foi tipo, ah, fui no evento e postei, ah, faço uma chuca. tipo brincando, sabe? Ah, vai lá fazer a chuca. E nem eu faço a chuca, então não sei porque eu tive aquele momento de, ah, vai lá e faça a chuca. O próprio público teve consciência, por que eu tenho que fazer a chuca? Por que, para ir nessa festa, eu tenho que fazer a chuca? É uma ordem, é uma regra da festa? Daí está a desconstrução do viado, toma uma porradinha e vai aprendendo. então o público é muito participativo nisso. A gente tem uma galera legal e eu deixo meu contato para todo mundo que vai na festa, faço questão de conhecer um a um, eu paro para dar oi e conversar nas sodas de conversa das pessoas, as pessoas estão lá na área de fumante, eu adoro ficar zanzaneando na área de fumante, conversar com um, conversar com o outro. Eu acho que eu passo, a festa é uma festa que rola putaria, eu acho que eu sou um dos únicos que não transo, eu fico lá conversando com as pessoas, eu vou lá, converso, converso com um, converso com o outro, que para mim é muito importante eu tenho esse lado escorpiano também de manipulador, então quero saber o que está acontecendo na festa e qual é a necessidade do público para transformar isso em ações. Quem direciona mesmo o que está acontecendo, o que vai acontecer na festa é o próprio público, ele quem passa essas informações. Para a gente, a gente tenta criar uma forma de devolver a eles ou em uma pesquisa, em uma ação, alguma reclamação, alguma coisa que eles fizeram. Acho que o trabalho que eu mais acompanho da mesa é o do Flip. Nossa, fico até emocionado. Eu acompanho nos stories e tem a ver com o que eu vou falar, essa emoção que está vindo, que é, eu acho que se você é um LGBT negro, se você é trans, talvez você possa me entender agora. Nos últimos tempos, todos os tempos, talvez, nos próximos quatro anos, a gente vai precisar, um, se organizar mais para estar nos espaços de convivência. E isso quer dizer que a gente vai ocupar mais do que estar, que é um outro estado corpóreo. Ocupar é diferente de estar. e isso é muito, vamos dizer, periclitante, vamos dizer assim, quando a gente fala de putaria, porque o corpo da putaria é um corpo, pelo menos assim, precisa estar mais relaxado. Esse corpo da ocupação é difícil de estar nesses espaços. e é importante a gente acender a luz em alguns momentos para a gente olhar nos olhos e ter esse olho no olho para a gente também criar espaços de cuidado. E a gente vai precisar ainda, e principalmente nos próximos anos, ocupar espaços como esse, entendeu? Ocupar espaços como o Mix Brasil. O Mix Brasil, por si, já está sendo uma ocupação. Nós, trans, LGBTs, negros, estão agora, talvez não estando, talvez ocupando. Então, o que, por exemplo, eu me dei conta, alguns dias atrás, que eu assisti um filme, o meu primeiro, eu tenho 31 anos, eu assisti meu primeiro filme pornô, sapatão no cinema. Nunca, nunca, e isso foi assim, gente, gente, como isso foi importante para mim. Pensa que eu tenho 31 anos, passei 20 anos numa igreja. Então, a gente vai precisar fazer uma força-tarefa para ocupar esses espaços. E a gente vai ter que fazer, esperar o convite, talvez seja esperar demais, nos próximos quatro anos, cada abraço, cada reconciliação, cada gozo gostoso, eu acho que vai ser muito importante. Então, eu quero perguntar para o Felipe como que, como que você foi aprendendo a criar esses espaços? essa coisa que a Aria fala, de ocupar, para mim, é muito forte. Eu construí esses espaços de sociabilidade que o abraço diz muito. No sábado, eu fiz aniversário, onde eu vou fazer esse lugar? Às vezes, a gente tenta fugir da aparelha Luzia, mas não dá, é lá, o nosso lugar é lá, esse espaço que vai nos acolher, que a gente não precisa estar nesse lugar de tensão, de arisco, é lá. Então, todo esse, o poder do abraço, da troca de afeto, de estar desarmado, eu acho que é muito forte e saudável para nós. Sobre esses vários lugares, o que eu acho de mais valioso, o que eu construí, eu não sei exatamente como, e é essa possibilidade de transitar. Eu, uma pessoa negra, que me construí dentro do hip hop, através do hip hop, eu saí do meu bairro, vim pela primeira vez para o centro, e aí depois comecei a ensaiar na Augusta, com o meu grupo, eu sempre fui o único gay do rolê, até os 24, 25 anos. Vi a parada gay de longe, passando de ônibus, queria estar lá, mas não tinha uma turma. e aí hoje eu sinto o peso que era essa fragmentação. Aqui, eu sou tolerado como uma pessoa gay, desde que eu não fale, que eu não haja como. Outro lugar, tipo o Festival Mix Brasil, desde que surgiu, para mim sempre foi um sonho, eu via pela TV, e aí depois eu comecei a ter esse acesso, de conseguir sair do meu bairro, e saber que estava, saber essa coisa da informação, quando o Tiago fala sobre o PREP, sobre saúde pública, é um privilégio também, informação, ter acesso a esses lugares é um privilégio. Então, primeiro eu soube do Mix Brasil, e depois eu tentava em algumas programações, com diversas dificuldades, de pagar o bilhete do cinema, queria estar em tudo, mas não podia. Hoje em dia, graças às Deusas, esse festival está buscando a inclusão de mais pessoas, mas a gente sabe que uns 10 anos atrás o movimento LGBT era muito mais branco, muito mais elitizado, então o festival de cinema LGBT era muito esse lugar do óculos colorido, essa imagem clássica do homem gay e branco intelectual. Então, sempre foi esse lugar de tensão, eu tenho que agir certo, eu tenho que ficar quietinho, eu tenho que tomar um café, que é chique, então eu sempre me senti muito nesse lugar de não aceito. É, sim, muito difícil. E aí eu acho que essas costuras que a gente está criando e conexões, esses espaços de afeto, estão dando essa possibilidade de a gente se desarmar. E aí sim a gente poder gozar de fato, e ser abraçado por inteiro. e ter essa troca mais no sentido de cumplicidade. Qual é a minha experiência, e qual é a sua, qual é a sua, e a partir daí a gente vai criando essas relações e entendendo quais são esses papéis desses chamados corpos políticos. Eu vou entender o que é isso e a partir de uma comunidade. Uma das coisas que eu fico muito feliz com que a festa também conseguiu é criar uma cena, uma comunidade e estar em contato com essas pessoas. E a partir desse contato afetivo a gente conversar sobre saúde pública, sobre HIV, sobre usar preservativos, sobre usar PEP, sobre usar PrEP, como que é, efeitos coleterais do remédio. A Festa AME, além de falar sobre camisinha, PrEP e tudo, a gente fala como que é viver com HIV realmente e como o HIV afeta a nossa parte afetiva. A gente conhece uma pessoa, a gente vai transar, se a gente falar no começo, se não fala, como que é. Isso afeta diretamente a nossa parte afetiva. E aí ontem a gente fez a programação da consciência negra e para mim foi muito bonito tudo, a AME sempre faz uma roda de conversa e dá voz para as pessoas. Então, tantas coisas silenciadas que esses corpos trazem, esses silêncios, e como a gente vai criar estratégias para quebrar esse silêncio. Às vezes, sim, é pelo corpo, que a gente fala o tempo todo pelo corpo, mas, às vezes, como é bom você deixar uma brechinha para essa pessoa conseguir falar, para essa pessoa conseguir levantar a mão e pedir a voz, como é forte, como é potente a pessoa pedir a mão, pedir a fala e conseguir falar em primeira pessoa. Desde o começo das nossas ações, a gente pautou esse protagonismo, esse protagonismo negro, LGBT, das mulheres, das trans. Então, está falando de igual para igual. Estou falando da minha experiência de cá até chegar lá. Não sei se eu respondi muito. E a questão das redes sociais, que a gente está trocando o tempo todo, eu posto meus cafés da manhã, que tem o PENC significado, todos os encontros, as festas, as performances, esse corpo negro como performance que está tudo junto. Olá, boa tarde. Eu queria só agradecer a mesa que foi maravilhosa. E, antes de fazer a pergunta, eu só queria dar o meu ponto de vista. eu, como jovem de 19 anos, pansexual, não binário, e com uma vivência pouca, porém bem ampla já, e afeminado, bicha, e falar sobre a sexualidade quando você é uma afeminada, uma sociedade cis, que tem a regra de que você tem que ser exatamente aquele padrão, e que, quando você quebra qualquer padrão de estrutura e aparência, você é o sexo escondido, discreto, e que não te assume, mas ele está lá para você, ele quer o seu prazer, mas ele não quer o seu corpo, ele quer só o seu objeto, e é extremamente complicado lidar com isso, principalmente no meio jovem, tipo, que a gente vê boate, universidade, tudo isso tem a quebra de padrão, quando você não está naquele padrão, você é a pessoa excluída, mas sempre desejada, a pessoa que sempre pede, sempre pedem, sempre vão atrás, porém ninguém lembra e ninguém assume. e eu acho isso complicado quando a gente tem, tipo, todo o meio midiático de sexo, principalmente LGBTQ, de pessoas padrão, e, tipo, que a gente fica preservando essa cultura de corpos sempre idênticos e parece que, tipo, eles estão sempre transando, tipo, o negro só é bom quando ele é sarado e roludo e o birr quando ele é peludo e está ali fazendo, satisfazendo a pessoa e, tipo, a trans, ela não existe, a feminada também não existe nesse meio erotizado e romântico, vamos dizer assim, do sexo. E, quando a gente passa isso para o mundo real, a gente acaba sendo meio morto nesse quesito, tipo, a gente tem prazer, tipo, é só a gente estar só para servir e não pode falar. Quando a gente fala, é meio que julgado, tipo, nossa, a feminada passiva ali, tipo, ele não tem outra oportunidade que você está ali para servir, porque, além da visão da estética, tem toda a visão misógina, tipo, de afeminada, a visão ligada ao feminino, misoginia inferior, eles só conseguem ter essa visão de servidão quando não tem nada disso real. E eu acho isso bem complicado, eu queria muito alcançar as pessoas quanto a isso, quanto a ligar sexo com aparências e você criar estereótipos disso. E eu queria fazer uma pergunta para a gente a puta trava ali, se você me permite. Estava louco para sentar aqui, a gente estava ali me segurando. Bom, eu acho que, a partir dessa concepção, falando do corpo travesti, o início básico é que o tempo todo a gente está para servir, esse corpo, ele está para servir extremamente só sobre o tesão, lógico, partindo do outro, claro, nunca do nosso, e de satisfação sexual, de fato. A indústria do pornô, o Brasil é um país que mais consome os corpos travestis no mundo e, em contraponto, é o país que mais mata. Estou cansada de fazer essa fala, mas acho que tem que sempre fatizar, porque a sociedade ainda não entende que todos os dias corpos travestis, incidentes, corpos pretos de travestis morrem. Eu queria deixar uma reflexão juntamente com a fala da Bicha, que a gente só vai conseguir quebrar todas essas barreiras, essas camadas que atravessam os nossos corpos a partir do momento que mais espaço de falas como esse, quanto mais espaço de fala na casa de vocês, vocês abrirem, quanto mais espaço de empregabilidade de vocês enquanto empresário, quando vocês realmente sentirem, não é empatia, mas é literalmente a palavra respeito. Me incomoda muito quando as pessoas vêm conversar comigo e falam que eu até te respeito, mas falam que eu nem te conheço, já te respeito sem te conhecer. Como assim? Respeito tinha que ser o primeiro pilar para qualquer pessoa, seja gênero, raça, condição sexual, não interessa. Então eu acho que partindo daí a gente vai conseguir ter uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária. E, colocando nessa situação da prostituição, repito, o moralismo é a quebra disso tudo. Quebrem com o moralismo de vocês. O moralismo é uma bosta. A religião é uma bosta, esses grilhões, principalmente falando da religião cristã, branca, eurocêntrica, escravocrata. Não dá para se acreditar nesse Deus que escravizou uma população. Não dá para acreditar nesse Deus que me recrimina e que quer me matar. Então, partindo daí, a gente vai conseguir construir essa sociedade muito mais igualitária e mais justa, mais humana. Quando eu falo de humana, não é de humanizar. É de humanidade para a nossa população. Acho que é isso. Eu queria fazer um adendo. A fala da senhora foi bafo. Esse lugar da bicha feminada que eu já fui colocada tantas vezes, de tipo, você necessariamente tem que ser a passiva ou necessariamente tem que fazer um papel submisso dentro desse... O que eu sinto é que existe um paradoxo que quanto menos o seu corpo é normativo, menos você tem acesso a práticas sexuais não normativas. Isso é o maior paradoxo de todos. Você tem que ser extremamente normativa para, sei lá, afistar um boy na sauna e a chance de acontecer isso vai ser muito maior se o seu corpo for normativo. Eu já fiz um experimento em que eu fui uma vez para uma sauna fazendo meio que um cosplay de normativa e mesmo sendo esse corpo gordo e fui rejeitado muitas vezes por ser gorda, o índice de interações sexuais sem rejeição que eu tive foi muito maior. A pessoa precisa se aproximar da norma para ter acesso ao privilégio de desconstruir as suas práticas sexuais. Isso é um paradoxo que é bizarro. Eu digo mais, a pessoa tem que se aproximar da norma para ter privilégios de prazer sexual, para obter, não desconstruir. A bicha feminada muitas vezes é negada até o prazer mínimo. Muitas vezes você está lá e você está lá e o macho gozou, pronto, acabou, cagou para você. É isso. Você está lá só para servir, cuspir e é isso. E, quando você se afasta da norma, é extremamente difícil você conseguir se impor quanto ao seu prazer e falar eu quero isso e a pessoa chegar e falar não. Isso é a coisa mais simples que acontece. E é muito importante também colocar isso porque, para mim, principalmente, quando eu coloco essa relação com a prostituição, porque eu já penso no que? No royalties. É muito importante pensar no royalties porque, já que o meu corpo já é hipersexualizado, já que a pessoa não vai me tratar, principalmente falando desse boy, óbvio, de fato, porque com as bichas, com as travas, eu gosto linda e gozamos juntas. Com esse corpo do boy é muito mais fácil cobrar porque não vai ter, nunca, nunca, não teve, mesmo eu, enquanto casada, por quatro anos tendo esse relacionamento monogâmico, depois que eu me separei, que eu fui ter entendimento e essa depressão, porque você se coloca num papel do feminino o tempo todo e você é jogada a essa feminilidade que é nula, você não tem direito a nada. E performar também essa feminilidade em excelência, digamos assim, é muito cruel porque esse corpo que está para vir, ele nunca vai corresponder, nunca, nunca, porque ele nunca vai entender, na verdade, essa vivência, porque só o que ele busca é o prazer próprio e o prazer momentâneo. Depois que gozou, foda-se, vai viver a sua vida, se foge de você sozinha aí, eu não sei o que você faz na sua vida, mas se vira. Então, é muito louco também pensar nessa relação da prostituição também, porque eu acho muito mais fácil eu lidar com essa forma de cobrança, porque já que você vai fazer tudo isso com o meu corpo, é mais fácil que você me paga monetariamente. Eu acho que uma provocação e uma reflexão interessante que a gente tem que começar a fazer, para onde a gente está direcionando o nosso desejo? Quais são os corpos que ainda estão na nossa mente como desejo? E se já que a gente é um corpo dissidente, um corpo que quebra a norma, por que a gente não está se relacionando entre si? Porque ainda a gente está direcionando o nosso desejo para o macho, que a gente sabe que o macho está ali para ele, entendeu? Ele quer o desejo para ele, ele quer o momento para ele, não importa o desejo do próximo, o macho quer ser satisfeito. Então vamos parar de amar o macho e vamos olhar para a mana do lado e começar a amar, a se afetar diretamente. Porque se a gente continuar tentando achar que a gente vai conseguir destruir esse projeto de macho para a gente finalmente, ah, agora a gente pode amar o macho porque ele está desconstruído. Não. Vamos começar a olhar para outros corpos que estão ali disponíveis e dispostos a se relacionar com o nosso. Porque eu prefiro muito mais direcionar ao meu desejo, à minha mana ou a um corpo que eu vejo que está minimamente disposto a entender as minhas dissidências ou que no mínimo intersecciona com as minhas dissidências do que ficar quebrando a cabeça com o macho, sabe? Se é o macho que a gente tanto reclama ou a gente desconstrói ele ou a gente busca outro desejo. Eu acho que é a sua colocação. Eu acho que a sua colocação entra muito no impasse midiático porque desde cedo a gente tem a concessão social de que o atrativo é aquele macho padrão e que a gente tem que gostar dele. Até hoje, quando a gente vê performances, dificilmente a gente vê performances de um corpo não padrão. Ou a gente tem um corpo extremamente padronizado, cis, ou uma drag que é o feminino que é o oposto disso. A gente nunca tem um corpo de uma mana mesmo. Ali você vai olhar e tipo, não, ou a personagem drag ou macho sexualizado extremamente. Quando você entra no mundo pornô, você só vai ter só aqueles corpos padrão e tipo, quando você vai tipo, ah, a gente está tendo visibilidade LGBT, a gente tem o quê? O romancezinho de duas gays padrão e quando a sociedade acaba permitindo que só esse tipo de gente tenha relações e só elas possam escolher. E isso a gente vai criando na nossa mente desde sempre. E é super importante a gente tentar desconstruir e começar a olhar tipo, caralho, olha aquela bicha linda. sem tentar ter, não empatia, realmente gostar e falar tipo, nossa, eu quero ficar com ela. E praticar a atração e demonstrar em público que tipo, nossa, é normal eu pegar uma bicha ali e caguei para o resto das pessoas. Tipo, vão falar, nossa, olha quem você pegou. Eu falei, peguei mesmo. E é importante realmente acender essa luz para os outros corpos não padrão e falar tipo, eu peguei a travesti e não tenho vergonha. eu estava ali beijando a drag e é isso, foda-se. Meu nome de registro é Aurélio, meu nome social é Orquídea Fernanda, eu sou uma pessoa trans não binária, eu me declaro bissexual ou pansexual, na verdade, é uma questão política. E eu acho que, falando um pouco sobre o que dela que eu trouxe, o que a gente vê hoje em dia dentro dessa questão dos afetos é uma tendência a se falar muito sobre as relações afrocentradas, transcentradas, gordocentradas como uma alternativa a isso. E eu acho que é importante pensar sobre o que são essas coisas também. O que você fala isso enquanto afirmação, o que você fala isso com uma formação de gueto, por exemplo, eu acho interessante a gente pensar nessas questões. E o que eu queria comentar, na verdade, é um apanhado sobre muitas coisas que foram trazidas aqui. Porque, por exemplo, a experiência que você trouxe sobre o seu corpo ser tocado por vários homens na balada é uma coisa que, enquanto pessoa que performa de várias formas, de várias percepções de gênero, eu já passei também. E isso é uma coisa muito agressiva e muito ofensiva de um homem chegar e achar porque eu estou de saia que ele pode levantar a minha saia para ver se eu tenho um pau ou não. Independente de como eu esteja vestido, de como eu conheço e que abertura eu estou dizendo para esse homem. E, ao mesmo tempo, nessa mesma festa, uma pessoa olha para mim e pensa ah, você está montada? E eu falo não, isso sou eu, não estou montada de drag, isso sou eu porque isso sou eu, isso é uma expressão de gênero. E isso se encarado como algo jocoso. E aí, de repente, ser essa expressão de gênero que atravessa o feminino mas ainda porta as seguintes masculinos me coloca no lugar da afeminada que é passiva necessariamente. E aí eu pego a drag da festa e é um beijo lésbico que recebe um like nojo, cheio de misoginia. Oi? Por quê? Que espaço é esse que a gente está falando então de liberdades? Será que tem liberdade mesmo? E aí, quando essa drag questiona o lugar de ser ativo ou passiva por conta da minha performance de gênero, isso impõe uma nova questão. Então, que papel eu posso ocupar na relação sexual a partir desse lugar que eu ocupo na percepção de gênero do outro? Então, eu acho que tem uma série de coisas que foram faladas aí interessantes. Novamente, sobre a questão do audiovisual, eu, enquanto pessoa bi ou pansexual, não consigo lembrar de uma indústria pornográfica que trate uma relação bissexual que não seja centrada no masculino e que não seja centrada no fetiche masculino de duas mulheres ou ter dois caras e uma mulher, onde um cara é claramente central e a mulher é tratada como um acessório, por exemplo. eu não consigo pensar em uma pessoa trans não binária numa história ou numa representação midiática ou numa representação pornográfica que trabalhe o corpo através do lugar de masculinidade e humanidade que não seja hiperfeticizado. Então, eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, eu tenho que fazer declaração mesmo, porque eu acho que, como a gente ocupa esses espaços, a gente faz isso na vida prática. Eu, particularmente, faço isso na vida prática. Enquanto pessoa também não monogâmica que me relaciona com homens e mulheres e pessoas trans, eu faço isso publicamente. Então, eu faço isso andando na rua de mãos dadas com meu namorado e com minha namorada ao mesmo tempo. Eu faço isso beijando meu namorado na frente do meu trabalho, que é uma escola, já que eu sou professora, e eu faço isso beijando meu namorado na frente dessa mesma escola. Então, as pessoas na rua passam e as pessoas no ponto de ônibus passam e olham e, num dia, me vem beijando um homem, num dia me vem beijando uma mulher, num dia me vem beijando uma pessoa cuja identidade talvez ambígua, que porta signos mistos, e isso é questionado publicamente. Tanto eu coloco isso em xeque publicamente, quanto as pessoas questionam publicamente quando eu ouço, por exemplo, que porra é essa? Um dia está beijando um homem, um dia está beijando uma mulher, e aí isso é colocado em xeque, isso vira um debate, ainda que não seja um debate dessa natureza aqui. Mas isso coloca em xeque esses lugares. E aí, profissionalmente falando, eu acho que uma coisa que é importante fazer é sair dessa posição onde a gente espera que todo mundo dê para a gente oportunidade de falar sobre isso e buscar oportunidade. Porque, por exemplo, na escola de trabalho, eu propus que isso fosse feito como uma educação para o staff da escola, para os membros da escola e para os alunos da escola. Vamos trazer pessoas aqui para que as pessoas que trabalham aqui estejam preparadas para lidar com alunos que transgridam o sistema gênero-sexualidade dentro dessa ex-adronomatividade. E que as pessoas que estejam aqui nessa escola também saibam que as pessoas existem, que eu existo, e que eu não preciso ficar aqui mascarando uma ex-adronomatividade o tempo todo. Ainda que eu tenha que cumprir certos papéis e certos signos dentro da escola para uma série de normas que me são impostas. Então, eu acho que é isso. Não é uma provocação, é uma declaração. Obrigado. Eu sou Patrícia, sou uma mulher bissexual. E aí a minha pergunta para vocês todos aí da mesa, a gente falou muito sobre corpo e várias coisas. E uma coisa que este ano eu pensei muito foi sobre relações não monogâmicas. praticamente todas as minhas relações, tenho 26 anos, foram relações não monogâmicas e, em sua maioria, com mulheres também. E eu estava aqui comentando até com o meu amigo que, como mulher negra, a gente sempre passa, a gente sempre foi não monogâmica praticamente, porque a gente nunca foi desejada. Nós sempre fomos as outras mulheres, assim como muitos homens gays também. Então, talvez, a minha proximidade, as minhas relações, sempre foram muito com os meus amigos gays, enfim, muito também, acho que por conta disso. e eu queria saber se vocês sentem isso, se isso tem mudado pensando um pouco em relações de afeto sobre homens gays e mulheres lésbicas e bissexuais e se vocês enxergam e como vocês pensam essa questão de não monogamia dentro do movimento LGBT, porque eu sinto que existe muita resistência da gente discutir essas coisas, tentar levar essas relações a sério, tentar levar a não monogamia realmente como um modo de vida e como, enfim, se você quiser fazer as suas putarias, faça as suas putarias, mas que as pessoas não relativizem esse modo de ser mesmo. Hoje eu namoro um cara, enfim, é um cara hétero, e é muito difícil as pessoas enxergarem que realmente eu não estou vivendo num mundo de putaria, que eu quero pegar várias minas e caras e namorar. Não, é uma relação não monogâmica. Enfim, outra questão que eu queria perguntar para o pessoal da festa lá. Há muito tempo, eu fui na Popcorn e tal, e eu lembro de ter visto poucas mulheres. Você falou que virou realmente um ambiente muito GGG. E eu acho que tem realmente um problema das mulheres lésbicas e bissexuais de irem para festas, especificamente assim, a gente estava comentando quando a gente foi, a gente ficou meio assim, porque realmente não era algo que a gente convivia, mas a gente precisa conhecer isso e entrar nisso. E eu queria que você falasse também o que você acha, qual que é o ponto, por que essas pessoas não frequentam esses espaços e por que elas talvez não se sintam confortáveis. Enfim, principalmente mulheres lésbicas, bissexuais, eu sinto muita resistência mesmo. Enfim, eu não sei se a informação não chega ou se tem muita coisa. Acho que tem muito ruído, mas eu queria a sua impressão e sobre não monogamia, principalmente para o Felipe. Essa é uma pergunta muito interessante. Para a gente foi uma coisa que chateou muito, chateou bastante mesmo, porque a gente tem mulher na produção do festival e não só tem a mulher na produção do festival, como o Pop Porn, se vocês não sabem, ele foi criado pela Suzy Capó. Então, para a gente, era uma coisa assim, tipo, a Suzy Capó deixou essa responsabilidade para a gente e ela quem começou a se inquietação de fazer a festa, porque era um festival que sempre aconteceu de forma independente. Então, a gente tinha que fazer a captação de recursos para isso. E ela acreditava muito que a festa seria uma fonte de renda para o festival. Então, a gente ia ficar precisando depender de catarse, depender disso, daquilo, e entrar uma grana legal para a gente conseguir manter o festival. Então, a partir da Suzy, a gente começou a fazer a festa e aí tinha as meninas burlescas, tinham... A gente, um público, era meio a meio, não tinha muita menina, mas era um público meio a meio. E aí, quando as GGG começaram a frequentar o rolê, a gente ficou com essa preocupação por mais uma memória à Suzy. Ela não gostaria que isso estivesse acontecendo no rolê, sabe? A gente está lá no rolê e aí só tem as gays de GGG e ela e a festa, tudo foi criado por uma mulher sapatão. Só que a gente não conseguia também ter o controle de todos para criar um ambiente confortável para a mulher. Porque é isso, como a Gui falou, ela está no rolê, as gays vão, passam a mão, elas querem interagir, elas acham que a mulher está ali para ela ter o mesmo comportamento que ela tem com as gays. E não, não é assim que acontece, que deveria ser. A gente tenta conscientizar, a gente conscientiza, só que é uma coisa que fugiu do nosso controle. Pensando nisso, ouvindo algumas amigas que gostam de ir no rolê, que frequentam o rolê, que produzem o rolê com a gente, a gente criou uma lista chamada lista Suzy Capó, que a mulher não paga para entrar no rolê. Então, se ela fosse falar que a entrada fosse um limitador para ela, a entrada já não vai ser mais um limitador. Então, se ela quiser reunir 20 amigas e ir no rolê com 20 amigas, ela não vai pagar para entrar e ela não vai pegar fila também para entrar, porque ela tem um acesso exclusivo. Então, a gente fez de tudo para criar esse ambiente confortável para que elas ocupassem e a transformação partissem delas. Então, elas educassem o público. A gente criou uma política de tolerância zero com assédio. Então, se a gay foi lá, pegou no peitinho da mulher, a gente não vai nem ouvir a gay. Ela vai pegar, a gente vai pegar na mão dela e tchau, você está fora do rolê, você não é mais bem-vindo aqui, quer seu dinheiro de volta, você pega, você quer fazer o que você faz, mas você não é bem-vindo. E aí, agora, as mulheres estão frequentando mais. Não aumentou o número consideravelmente, como era, sei lá, três anos atrás, dois anos atrás. Por edição, a gente tem uma lista de, sei lá, 70 mulheres no máximo, isso é muito pouco, e dessas 70 mulheres, 30 vão. Mas só pelo fato de ter 70 mulheres interessadas em ir no rolê, que falavam garantir para a gente, já é um avanço. Sei que isso ainda não é o suficiente. e nisso criar esse suporte para elas, para que elas eduquem o rolê. Elas vão lá, elas se empoderam, são empoderadas, e elas mexeram a pessoa que assediou elas ou que tratou elas de uma forma misógena do rolê. Isso na Pop Porn, só que a Dando já é diferente. A Dando já é um rolê, além de ser um rolê GGG, ela é um rolê GGG padrão. As gays ficaram órfãs da The Week e estão frequentando a Dando. Então, na Dando, é assim, quatro mulheres. Ah, e tem as travas. E na Pop Porn também, mas a gente cola bastante as trans. Na Pop Porn, a gente começou com que elas trabalhassem no rolê. A gente fez parceria com a Patidelli, que é do Terça Trans. Terça Trans foi o primeiro coletivo, foi a primeira forma de elas se organizarem para fazer festa. Existe há dez anos. É da Patrícia Araújo, que foi nossa parceira. Ela, quem foi instruindo de como a gente ia criar esse ambiente para as trans, ela chegou lá. Se vocês querem ter a trans no rolê, é colocar até para trabalhar. Não vai colocar a trans só para dançar, vai ficar bonitinho. Então, a gente começou a incluir a população trans assim e as mulheres foram com a lista Suzy Kapol homenageando a criadora do Pop Porn. Agora, a Dando já não tem uma conexão muito forte para colocá-las. Então, a frequência da mulher é bem menor, da mulher cis. O tema relações não monogâmicas e poligâmicas, enfim, era um dos sub-temas dessa mesa, só que a gente ficou falando de tanta coisa, mas foi muito bom você ter trazido. A sua fala me contempla muito. Eu estou na minha nona relação poligâmica. Rodadona mesmo. Então, sempre estive em relação e, ao mesmo tempo, sempre fui piranha e acho que é uma coisa que tem muito valor para mim. É um fazer político constante, construir uma relação não normativa, não moldes cristãos, não... Claro que a escolha da monogamia pode passar por outras camadas que não necessariamente a imposição cristã, exato, porque, na verdade, tudo é contrato, no final das contas, as relações acabam tendo milhões de nuances de contrato e tal, mas eu me orgulho muito de poder construir essas relações. Eu acho politicamente incrível, acho que a cada relação poligâmica é que eu me torno uma pessoa melhor em alguma instância. Também acho que... E é muito bom você ter trazido isso. Também acho que existe um... Só o acesso à narrativa da possibilidade de ter uma relação poligâmica passando por cima dos nossos próprios moralismos já é, de alguma forma, um privilégio, porque todos nós estamos no mesmo tanque de moralismo cristão, ninguém está fora. Todo mundo é atravessado por isso de diferentes formas e cada uma, cada uma na sua vivência e é uma desconstrução constante, diária, que nunca acaba. Então, mesmo eu já tendo tido nove relações poligâmicas, essa sendo a nona que eu estou, eu, sim, ainda sinto ciúme, eu, sim, sou atravessado por coisas que eu não gostaria de ser atravessado, porque eu vivo nesse mundo. E, se eu dormir no ponto, eu sei que daqui a pouco eu posso ser uma ridícula monogâmica, porque é um exercício diário de viver isso, é um exercício diário se desconstruir, é um processo constante. Então, eu acho que, às vezes, a gente também tem que ser generosa com a gente mesmo, no sentido de entender como os mecanismos da normatividade nos atravessam, entender como endereçar eles com cuidado, com amor, com afeto na relação, e tocar esse barco constante que nunca acaba. porque também se a gente fica não sinto ciúme, não sei o quê, todo mundo que é monogâmico é o O. Se a gente começa a criar esses dogmas para a gente mesmo, se a gente começa a sentir alguma perninha ainda da normatividade que está em nós, a gente se culpa e sofre muito mais. E a culpa também é cristã. Então, eu acho que se relacionar de um jeito não monogâmico também é lidar com essas contradições. Foi muito bom que você tenha trazido essa pauta. As duas coisas que você traz... Qual é o seu nome? Desculpa, Patrícia. As duas perguntas que a gente traz é muito importante. Uma para falar sobre a presença das mulheres nesse rolê de putaria. Esse é um dos entraves da gente não fazer a cremosíssima nossa festa de pegação preta. Mas, a gente está entendendo qual é a nossa organização enquanto comunidade LGBTQIA+, para realmente trazer essa festa aberta já desde o começo, não tentar fazer ações. Então, entender como as mulheres cis e transnegras têm a relação com a sexualidade. Então, na nossa família, a gente tem esses exemplos do não direito à liberdade, em geral, quanto mais à sexualidade. Então, isso é uma coisa que eu sempre converso com as meninas do coletivo, a Isis, Micaela e outras manas que a gente vai encontrando no rolê, que algumas pedem. Quando vai ter a próxima, eu falo, e aí, você vai? Como é para você? Então, toda essa relação. Porque, para as bichas, esses rolês é algo já dado. É uma coisa, é um dos grandes privilégios do patriarcado essa liberdade das putarias. Tanto para os homens héteros quanto para os homens gays é uma coisa que já está dada. Desde o começo, a gente sabe que está aí. Então, para as mulheres é alguma coisa que a gente vai construir está construindo, conversando no micro e para as mulheres negras ainda mais. Acho que é alguma coisa muito complexa para entender esses corpos, os códigos, o que a gente vai dar para não afetar ninguém de uma forma negativa. E falar sobre a monogamia, vou falar aqui meio direcionando para o boy que está ali, que falar sobre isso, sobre relacionamento aberto, monogamia, apologamia, é alguma coisa que a gente tem todo dia a gente conversa sobre isso praticamente, como que é, a gente já foi para algumas festas junto como casal, que a gente tem nossas especificidades. Às vezes tem uma pessoa que me atrai, não atrai ele, como vai fazer, e atrair ele não me atrai. Essa relação é preciosa, então como a gente não vai atrapalhar essa relação que a gente demorou tantos anos para construir. Meu primeiro relacionamento afrocentrado nesse ponto, são dois homens negros artistas construindo um imaginário que a gente não tinha, então a gente não tem essa referência, então a gente está sempre nesse passo de experimentar, mas também cuidar. Então como a gente mantém esse espaço do autocuidado, de pensar o outro, porque a gente também tem nossas fragilidades. Então a gente, eu principalmente, eu fico sempre assim, será que a Gil vai gostar disso? Será que eu não estou indo demais? Estou sempre na festa, mas eu acho que para nós, pessoas negras, é uma coisa que para mim, eu vejo poucos casais negros falando sobre poligamia. Tem o Jair Lima e o Felipe Preto, que eles também falam, então quando a gente se encontra, a gente conversa sobre isso. E eu acho que é novo, para mim é muito novo. Eu tive relacionamento interracial, a distância, então era dado, a poligamia, a relação intelectual aberta era dado, mas não era conversado. Então acho que é interessante pensar essa poligamia com as cartas ali na mesa, tipo, eu fiz isso e troca. Então da mesma forma, se eu vou trocar sobre uma experiência de trabalho, uma experiência artística, eu vou trocar sobre uma experiência afetiva com meu namorado e compartilhar essas experiências afetivas, sexuais, de putaria com meu namorado. mas acho que é alguma coisa como cena, como sociabilidades que a gente está construindo. Mas, Patrícia, vai no rolê, o rolê é ótimo, inclusive eu conheci um dos meus afetos que é o Ti, e cada vez mais eu sinto que a presença também dos corpos travestis, a gente também está fazendo questão de ocupar também esse espaço que é tão negado para a gente, juntamente porque foi o que o Fê disse, o gay já tem tanto acesso, inclusive até no